Vamos falar aqui de ondas superficiais em líquidos. É um fenômeno bastante comum, é só a gente olhar para o mar e vermos ondas. Ondas no mar, num lago, num canal, são exemplos de ondas na superfície de um líquido qualquer. Mas é óbvio que o principal, aquele que nós estamos mais familiarizados, são ondas superficiais na superfície da água. Muito bem, o problema que nós vamos estudar aqui é o seguinte, eu tenho um lago, um canal, claro que ele não está vazio. Temos um líquido aqui, água, e aqui está a superfície desse líquido quando não perturbado. Ele tem uma altura que vamos representar por h. Claro que este ponto aqui, ele é caracterizado por y igual a h, de forma que y igual a h me dá a superfície do líquido. Líquido, não perturbado. O nosso interesse agora é de descrever a seguinte situação. Ele agora é perturbado. Consequentemente, a superfície se eleva ligeiramente. Ora, nós vamos aqui utilizar duas coordenadas para representar o deslocamento do líquido a partir, ou desta parte do líquido aqui, a partir da posição de equilíbrio. Nós vamos então introduzir duas variáveis. Se vamos escrever essa função como uma função de x, y e t, é claro que poderia também depender de z. z é essa coordenada aqui. De forma que o que a gente vai descrever é uma onda que se propaga praticamente de menos infinito a mais infinito. É uma simplificação do problema, claro, porque ela não depende de z. de z. Nós só vamos analisar utilizando estas duas coordenadas aqui. No caso geral, eu deveria introduzir uma outra coordenada. Então, eu tenho uma coordenada xi para deslocamento ao longo do eixo x. deslocamentos ao longo do eixo x. E tenho também uma outra coordenada para deslocamentos a partir da posição de equilíbrio em cada ponto. eta x, y e t. E agora eta, então, é o deslocamento a partir da posição de equilíbrio ao longo do eixo y. Por exemplo, este ponto aqui, ele tem uma coordenada ao longo do eixo y. Isso vai ser importante para a gente. Uma coordenada eta. De forma que eta é, portanto, o quanto ele se desloca na direção vertical a partir da posição de equilíbrio. é esta coordenada aqui. Então, eu faço uso de duas coordenadas que descrevem o deslocamento dos vários pontos materiais do fluido a partir da posição de equilíbrio. Ora, num fluido, todos nós sabemos, nós escrevemos equações para certas variáveis dinâmicas do fluido. Num fluido, as variáveis dinâmicas importantes são a densidade, a pressão e a velocidade. A velocidade é uma coisa importantíssima para a gente saber, porque, afinal de contas, nós podemos escrever algo como a lei de Newton para que a gente possa determinar, em princípio, a velocidade do fluido em cada ponto do espaço. Nesse caso, eu preciso apenas colocar aqui x, y e t. De novo, eu estou fazendo uma aproximação. Eu não levo em conta a dependência dessas ondas com a coordenada y. Tenho aqui uma simplificação. Ora, nós sabemos que como x é o deslocamento, então eu tenho uma componente da velocidade do fluido perturbado, uma componente x que é igual a dxi, veja, dxi dt. Portanto, se eu derivar xi com respeito ao tempo, eu vou obter a componente x da velocidade. Ora, a componente y da velocidade, veja que eu estou falando aqui das componentes x e y associado ao deslocamento do fluido, a partir da posição de equilíbrio e, de preferência, determinar isto na superfície. Mas nós vamos determinar v para cada ponto do espaço x e y. Não vou levar em conta a componente z, mas pode ser para qualquer z. Então, vy é igual a d eta dt. Tenho aqui, portanto, as componentes da velocidade. Claro que do fluido deslocado, daquela perturbação ali. Ora, nós vamos fazer uma análise das ondas, mas levando em conta algumas simplificações. Algumas simplificações relativas ao fluido. Nós vamos admitir que esse fluido seja um fluido irrotacional. Então, essa é uma primeira aproximação. O fluido é irrotacional. O que significa isso? Ele não está em nenhum ponto com uma velocidade angular. E a velocidade angular, ela é dada, conhecida a expressão para velocidade, como sendo igual a meio do rotacional do campo de velocidades. Rotacional de v. Ora, o que significa o fluido ser irrotacional? Significa, portanto, ω igual a zero, ω igual a zero. O que significa rotacional de v igual a zero. Agora, o rotacional de v igual a zero é uma condição que pode ser satisfeita se eu escrever v como sendo igual a menos gradiente de uma função Φ. Sim, uma função escalar Φ. Então, se a velocidade ou o campo de velocidade derivar de uma função escalar Φ, então, nessas condições, dizemos que o movimento do fluido é um movimento irrotacional, sem rotações. Essa é uma primeira condição. A segunda condição é que o fluido seja incompressível. Essa é a segunda condição. O que significa isso? Isso significa, tem que se demonstrar isto, mas um fluido é dito incompressível se a divergência da velocidade, ou seja, se eu tomar o divergente desse campo de velocidades, essa divergência for igual a zero. For igual a zero. Ora, mas se v é igual a menos gradiente de Φ, isto aqui implica divergente do gradiente de Φ, que implica Laplaciano de Φ igual a zero. Ou seja, essa é uma condição que nós deduzimos a partir dessas duas hipóteses. O fluido é irrotacional e o fluido é incompressível. Ou seja, estamos aqui trabalhando nessas circunstâncias. Ou seja, o fluido é um fluido irrotacional e ele é um fluido incompressível. Ora, trouxemos aqui à baila uma outra função, a função Φ. Ora, de acordo com esta regra aqui, a componente x então da velocidade também pode ser escrita como sendo igual a menos d Φ de Φ. É curioso porque a gente trabalha, na verdade, com três variáveis. Eta, Φ para deslocamento ao longo do eixo x, para deslocamento ao longo do eixo y, eta. E a função Φ. A função Φ. Mas essa é uma equação muito importante para as ondas que nós vamos descrever a seguir. Então, a primeira equação, na verdade, nós vamos trabalhar basicamente com duas equações. A primeira equação é esta aqui. A segunda equação é uma equação, então vamos escrever aqui as equações importantes. A primeira equação é Laplaciano de Φ igual a zero. A segunda equação é, e realmente seria importante falar da lei de Bernoulli, mas não é o caso. É uma equação de Bernoulli para expressar a conservação da energia. Mas aí iria tomar algum tempo, vamos então recorrer a aulas de hidrodinâmica. Mas o resultado, sem fazer comentários sobre a equação de Bernoulli, é o seguinte. A conservação de energia vai nos levar à seguinte equação. G é a constante conhecida como aceleração da gravidade. Veja, porque aqui nós estamos falando de um fluido que, antes de mais nada, está sob a ação de um campo gravitacional. Então, a condição é G vezes eta é igual a dφ dθ. Bom, só para chamar atenção para o fato de que isso aqui envolve questões envolvendo a conservação de energia, Eu quero lembrar que a equação de Bernoulli é P2 sobre ρ mais V2 sobre 2. Veja, essa equação aqui é muito importante para a gente entender essa questão da sustentação provida pela asa de um avião. Porque em regiões onde a velocidade é alta, a pressão é baixa. Onde a velocidade é baixa, a pressão é alta. Então, essas diferenças de pressão na parte de baixo e na parte de cima de um avião é o que dá sustentação para o avião. Então, tudo isso é baseado nessa equação. Mais G vezes, digamos, poderíamos chamar aqui a coordenada y. Ora, o que é isto aqui? Isto aqui é basicamente a energia potencial. Basta eu multiplicar aqui por ρ, eu vou obter, então, energia potencial. Isto é igual a dφ dt mais uma constante. Esta aqui é a equação de Bernoulli. Eu estou agora considerando, então, só a igualdade entre este termo e este termo, não para um valor qualquer, mas para um valor de étala. Portanto, esta equação aqui é, na realidade, derivada da equação de Bernoulli. Mas não vale a pena a gente comentar mais esta equação, que ela é muito importante. Então, estas são umas duas equações, duas equações que a gente precisa. São estas equações. E mais uma imposição. Na realidade, nós vamos utilizar esta equação aqui para y, o valor de y igual a h. h, ela é válida para y igual a h. Muito bem. A outra condição é que vy para y igual a zero é igual a zero. De onde é que vem esta condição? É simples. y igual a zero é o fundo. Portanto, a velocidade do fluido no fundo, aqui neste ponto, é igual a zero. Esta condição, então, é uma condição que se justifica plenamente. muito bem. Veja-se que eu tenho uma condição a respeito da velocidade lá no fundo e tenho agora estas duas equações. agora veja bem, esta segunda equação aqui, ela é tal que, se eu derivar com respeito ao tempo, eu tenho o seguinte, g vezes d eta dt é igual a d2 fi dt2. d2 fi dt2, né? Agora, quem é d eta dt? d eta dt é igual a menos fi dy. portanto, eu posso escrever que g vezes, colocar aqui um sinal menos, então, menos g vezes d eta dt vezes dφ dy, nós vamos utilizar esta equação aqui, dφ dy é igual a d2 fi dt2. Consequentemente, o que nós vamos utilizar é esta equação que deriva desta e esta equação aqui. mas esta equação, como nós estamos falando de duas dimensões, significa o seguinte, d2 dφ2 mais d2 dy2 fi, portanto, fi, é igual a zero. são estas equações. são estas equações. tenho duas equações. e, claro, esta condição aqui em y igual a h. nós vamos, em algum momento, utilizar esta condição para y igual a h. estas são as equações. poderíamos parar aqui. agora, vamos, a seguir, esboçar a solução, porque aqui não é uma solução daquele tipo que a gente conhece, porque nós estamos diante de um primeiro problema, onde, de fato, a equação de ondas não tem aquela forma simples. aliás, existem muitas ondas que se propagam de tal maneira que a propagação da onda não é descrita apenas pela famosa equação de ondas. ondas d2, digamos, psi, dt2, 1 sobre v2, né, menos d2, psi, dy2, é igual a zero. veja, não é. não é. nós temos ondas que se propagam e que não satisfazem necessariamente a uma equação como essa, mas satisfazem uma equação bastante parecida com essa. nós vamos ver agora. e, de fato, a gente vai ter ondas de um tipo diferente do que a gente estudou até agora. essas ondas aqui são bem mais complexas, né. muito bem, então vamos agora procurar resolver essas equações aqui, né. A maneira de resolver isso é a seguinte. Nós começamos com, escrevendo, Φ de x, agora y e t igual a Φ de x vezes Φ de y vezes t de t, né. e agora vamos correr atrás, né, dessas soluções, né. Ora, a primeira equação, como eu tenho isto aqui igual a zero, separado as variáveis, né, o que que eu vou ter é d2 Φ dx2, agora Φx dx2, 1 sobre Φx, mais 1 sobre Φy d2. Agora eu posso fazer a derivada total de Φy de y2 igual a zero. Agora, eu chamo isto aqui de menos k². então isto aqui é k². E agora, a solução da equação d2 Φ dx2 igual a menos, é menos k, menos k, menos k, ao quadrado vezes Φx, né. A outra equação é d2 Φy dy2 igual a k² vezes Φy, né. E agora, é fácil verificar, né, que a solução, né, para esta equação é da forma, vamos começar por esta aqui, né, que a solução é Φy de y é igual a A vezes E elevado a ky mais B vezes E elevado a menos ky, né. Esta aqui, a solução é Φx, vamos colocar sobre esta mesma forma aqui, né, Φx de x é igual a E vezes E elevado a i kx, mais F vezes E elevado a menos kx, né. Muito bem. Agora, vamos impor esta condição, esta condição aqui de Vy, né, de Vy igual a zero, né. E se eu impuser esta condição, né, e se eu impuser esta condição, né, eu vou ter que tomar a derivada de Φ com respeito ao y, aqui tenho um sinal menos, um sinal menos, portanto, a condição, a condição de que Vy, Vy em y igual a zero, igual a zero, implica, implica, implica em A igual a B. Eu derivo, tem sinal menos menos, né, faço y igual a zero, então implica A igual a B. Consequentemente, nós temos a seguinte solução. FI de x, y e T é igual, vamos colocar A vezes, como A igual a B, eu vou escrever isso como sendo igual ao cosseno, ao cosseno hiperbólico de Ky vezes E elevado a IKx, porque eu estou tomando tudo uma constante só, vezes T de T. Como é que eu determino esse T de T ali? Bom, agora eu venho aqui, eu venho aqui, eu tenho menos G, isto é importante, vezes D de FI de Y, mas a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de Ky vezes K, K, então eu tenho que colocar aqui, vezes K, e tomei, então, primeiro G vezes a derivada disso, e isto é vezes T de T de T é igual a derivada segunda, derivada segunda, derivada segunda, mas derivada parcial de FI. E, portanto, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, vezes cosseno hiperbólico de K vezes Y, vezes T2T, DT2, D2T, DT2. E vou agora, agora, impor essa condição para Y igual a H, de forma que este A aqui se cancela com este A, e eu tenho, portanto, a seguinte situação, D2T, DT2, e eu agora obtive essa função para Y igual a H. Ora, para Y igual a H, eu tenho seno hiperbólico de Ky sobre cosseno hiperbólico de Ky, por tanto, é igual a G, vezes G, vezes tangente hiperbólico de K vezes H. Agora, aqui eu tenho mais um K, por conta da derivada, portanto, G vezes K, vezes tangente hiperbólico de K vezes H, vezes T de T. Ora, vamos chamar isto aqui de ômega. Isto aqui vamos chamar, então, de ômega ao quadrado. E eu tenho o sinal menos aqui. Portanto, a solução para esta equação, chamando esta constante aqui de ômega ao quadrado, é a seguinte, T de T igual, vamos procurar uma solução sob esta forma, poderia ser, então, chamada de C, vezes E elevado a menos I ômega T. É uma solução. Consequentemente, nós temos aqui alguns resultados muito importantes. Vamos voltar, então, à nossa expressão aqui. Vamos escrever a expressão aqui bastante geral. Este A vezes C eu vou chamar de A linha, não importa, é uma outra constante. Posso manter este A também. Então, FI de X, Y e T é igual a A. Eu absorvi essa constante C ali. É A vezes C, mas o que importa? É uma constante. O produto é uma constante. Portanto, é A vezes C, vezes E elevado a menos I ômega T, E, tomando a parte real, é seno, portanto, de Kx menos ômega T. Está aqui. Acabei de encontrar a solução mais geral para ondas. Veja, que são ondas que se propagam ao longo do eixo X. Mas cuidado, com uma amplitude, uma amplitude que depende do ponto Y. Depende do ponto Y. Então, é uma onda um pouco diferente daquelas que nós já consideramos até aqui. E tem mais uma coisa muito curiosa, é que ômega é igual a raiz quadrada de G vezes K, vezes tangente hiperbólico de K vezes H. Essa é uma outra coisa curiosa. De forma que a velocidade dessas ondas, veja, que essa onda agora é uma onda que vai apresentar o fenômeno da dispersão. Porque esse ômega aqui, ele depende de K. Ômega depende de K. Ou seja, essas ondas, eventualmente, mudam de forma. Elas se quebram, formando várias ondas, por conta desse efeito da dispersão. Ômega é igual a ômega de K. E a velocidade é igual a ômega dividido por K. Portanto, a velocidade de propagação dessas ondas é dada por raiz quadrada de G sobre K vezes tangente hiperbólico de K vezes H. De K vezes H. Então, nós temos aqui alguns casos bem curiosos, na verdade. Por exemplo, digamos que a profundidade seja muito grande. Na verdade, H muito maior do que o comprimento de onda da onda. Podemos, aliás, analisar dois casos. Um canal. Num canal, a altura é pequena. Então, se a altura é pequena, ou seja, K vezes H é muito menor do que 1, Então, eu posso aproximar a tangente hiperbólica por tangente hiperbólica de K vezes H. Eu posso aproximar por K vezes H. É uma boa aproximação. Portanto, nesse caso, a velocidade, nós temos que levar em conta aqui, na realidade, dois aspectos. A gente pode ver que, nesse limite, de fato, não há dispersão. Não há dispersão. Porque ômega é proporcional a K, nesse caso. Então, se for uma água muito rasa, não muito profunda, a velocidade de propagação é igual a K vezes H, raiz quadrada de G vezes H. G vezes H. Essa é uma expressão realmente bastante interessante. Veja que a velocidade depende da profundidade, nesse caso. A velocidade de propagação da onda. Um outro caso interessante, isso aqui é claro que é a mesma coisa que H muito menor, digamos, H vezes 2π, muito menor do que λ. Ou seja, H muito menor do que λ. Vamos agora a um outro caso, que é aquele onde H, a profundidade é muito grande, H é muito maior do que λ, já que estamos falando de grande e pequeno, mas grande e pequeno comparado com Q. Muito bem. Então, no caso de um lago muito profundo, nos oceanos, por exemplo, eu posso tomar essa tangente hiperbólica de K vezes H, já que K vezes H é muito maior do que 1, eu posso tomar o tangente hiperbólico como sendo aproximadamente igual a 1. Portanto, a velocidade da onda depende de G e do comprimento de onda da onda, ou seja, G dividido por K, duas vezes π vezes λ. Então, isso nos permite, por exemplo, determinar a velocidade de ondas no oceano, onde o comprimento de onda é muito menor do que a profundidade, milhares de metros, por exemplo. Então, nesse caso, a velocidade depende essencialmente do comprimento de onda da onda. Então, se você considerar uma onda com um comprimento de onda de 30, de 40 metros, você vai obter uma velocidade de algumas dezenas de metros por segundo, ou um pouco menos, porque isso depende do comprimento de onda. O fato é que nós temos aqui uma descrição relativamente simples de ondas na superfície de um líquido. É claro que a gente pode ir mais longe, mas não vamos fazê-lo. E determinar, por exemplo, é muito fácil agora, determinar, por exemplo, xi como função do tempo e eta como função do tempo. E, ao fazê-lo, nós vamos encontrar uma coisa curiosíssima. Nessas ondas, cada ponto material acaba descrevendo órbitas elípticas e que dependem da profundidade. Essa é uma coisa extremamente interessante. É isso. Não é difícil. Isso está no livro-texto, mas dá um certo trabalhinho para fazer as contas. E, em particular, aqui há uma previsão. É que se eu colocar um objeto aqui, quando essa onda passar, esse objeto vai descrever uma órbita elíptica. Enfim, são resultados bem interessantes e relativamente simples, em que pese as aproximações que fizemos. Ou seja, um fluido irrotacional, incompressivo e assim por diante. Mas é um tema realmente belíssimo. Convenhamos.